Um dia usei farda, camuflagem, cantil e fuzil. Cavei trincheiras, marchei em ordem unida, corri em acelerado. Cantei o ironacional da bandeira e do exército. Tirei guarda, fiz faxina, puxei pernoites. Fiz corridinhas michurucas, que não dá nem pra cansar. Aprendi sob honra, retidão, respeito e confiança. E que armas não geram violência, flores não trazem a paz. E sim, as intenções das mãos que as carregam. Aprendi que devemos respeitar pai e mãe, que a família é a base da educação. Hoje minha farda não é mais um camuflado. Algumas fotos, já amareladas pelo tempo, me acertam o peito e fazem meus olhos jorrarem. Não uso camuflagem, nem mato minha sede no cantil. Nem presto mais continência e ordem unida. Mesmo assim, minha alma nunca deixará de ser de um soldado.